O repertório mais atualizado do Brasil Macaxeira Produções gravando tudo ao vivo aqui em Paralá Chama! A rocha! Banda 007 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chora cabeludo Essa é a mais romântica do Brasil Banda 007 5 da manhã o dia amanhecendo A pista ainda tem O litro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Ô vaqueiro Chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei Bora rocha, bora Arrocha 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 Mas olha-nos, as vezes surpreçamos E aos dias, quase caímos Mas olha-nos, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo Nossas mãos, nossas mãos Em direção, em direção A lua Em direção, em direção A lua O repertório mais apaixonado do Brasil Vamos se apaixonar Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu outro amigo Curtem o escudo que eu procurei Mas olha-nos, as vezes surpreçamos E aos dias, as vezes surpreçamos E aos dias, as vezes surpreçamos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo Nossas mãos Em direção Em direção Em direção A lua Tá preocupado com o que vou falar Se alguém me perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erguer Eu chamo de escolher Ou quer me convencer que alguém coloque alguma arma na tua cabeça Diz aí Já que se não quer sair como ruim da história Então fala aí, fala De ser ter mentido E a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que se não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erguer Eu chamo de escolher Ou quer me convencer que alguém coloque uma arma na tua cabeça E falou Beijo E falou Beijo Já que se não quer sair como ruim da história Então fala aí De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta E a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta E a culpa é nossa Já que se não quer sair como ruim da história Então fala aí Então fala aí E a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta E a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que se não quer sair como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Essa é a imagem romântica do Brasil Vem assim Oh mulher Não beija outro cara agora não Deixa eu te superar primeiro vai Tá Bora cantar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Quero ouvir Ah não Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta mais nada Nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade E manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Não vejo Não vejo Por que meu coração Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta borrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É aqui contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço como exige a beijo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia E eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É aqui contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu quero ouvir Eu faço como exige a beijo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado É inesquecível Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Oh, 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 oh Amar de Romantia do Brasil Banda 007 Banda 007 A sofrência do Estado do Pará Vai! Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Vai! 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 Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se guardem de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby Fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho Canta comigo assim, vem! Amar Jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim morder de amor Cadê a galera do Paralá? Ê, Pachanas! Vem! Chora, cabelo! Essa é pra dançar Coladinho e beijando a boca Vem! 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 Macaxeira Produções Gravando tudo Eu não quero tocar em você Oh, baby Fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração Joga a mão Joga a mão Amar Jamais dizer adeus Já não A grande surpresa Viver Assim Assim morder de amor Jamais dizer adeus Jamais É mais A grande surpresa Viver Chama a mais sucesso Garou Vem! Ah, essa aqui é a antiga Mas é Eu faço tudo por você Olho o anúncio na TV Coloco meu coração pra todo mundo ver Porque eu amo você Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Chega! Chega! Iê, 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 iê Eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem Que sou capaz de até parar o mundo de girar Dar uma de super-herói Amor, vou te mostrar como que preço for Pra resgatar o seu amor Quero ouvir Eu lago tudo por você Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete de jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque eu amo você Essa é a mais romântica do Brasil! Banda 007 Bora cantar, vem! Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Serei mais bom no seu coração E não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, o que eu posso Não vem agora me dizer que as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem O mundo te girar pra te reconquistar Dar uma de super-herói Amor, vou te mostrar como que preço for Pra resgatar o seu amor Eu lago tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete de jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu lago tudo por você Eu lago tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver E eu não desistirei jamais Viro manchete de jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque eu amo você O tempo passa e a gente Vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero mover de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Seu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E eu... O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas O vazio de nós dois Vou quebrar essa vidraça Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Meu grande amor E as lembranças ficam presas Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Tem mais sucesso! Chama-nos! Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amamos do que eu Ninguém me amou Um dia eu vou te esquecer Um dia eu vou te esquecer Como o que você dispensou O teu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Nunca mais quero te ver Vem te entender Dessa vida pra valer Vai Me deixa que sozinho vai Só não esquece que um dia Eu te amei como ninguém te amou Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Essa é a mais romântica do Brasil Banda 007 Um dia você vai Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amamos do que eu Ninguém te amou Um dia alguém vai perceber Um dia alguém vai perceber Do amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Vem te entender Essa vida é pra valer Vai Sai do seu caminho Vai Me deixa que sozinho vai Só não esquece que um dia Eu te amei como ninguém te amou Porque você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Vai E segue o seu caminho Vai E deixa que sozinho vai Só não esquece que um dia Eu te amei como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Quero ouvir tentar juntinho essa aqui Eu lembro que quando me deixou Eu vivi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Morrendo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você Canta vai E agora que eu superei Cê repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Quero ouvir Amo não te quer Enquanto tu errou comigo Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuida por você amor E é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Joga bem alto assim canta vai E ele cuidou, 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 cuidou E ele cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que... A mais romântica do Brasil Banda 007 E agora que eu sou feliz Você repete assim Você me pede pra mudar Dizendo o que vai mudar Amor, não te quero mais E é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Diz aí Amor, não te quero mais E é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou E ele cuidou Muito melhor que Ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você A maior saudade de todos os campos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome E a boca que falou te amo E o nosso pra sempre Infelizmente não deu certo, né? Solta a voz, para lá! E a de não te conmover Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Você segue sendo O quê? A maior De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo amor E a boca que falou te amo E o nosso pra sempre Felizmente não deu certo Solta a voz! E a de não te conmover Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não te conmover E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se segue sendo E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se segue sendo O quê? A maior De todos os tempos A maior saudade De todos Daqui a pouquinho Que babado Arrebentando tudo, hein? Galera da comunidade Para o ar Agora somos ex É o nome da música Macaxeira pelos santos Caio na assistência Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora Em nome desse E fazer de conta que ninguém E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha Quero ouvir Remédio Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo Perdido Vem com a mais romântica do Brasil Banda 007 Chora cabelo Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passar um borracha Remédio Para os corações Divididos Pra todo casal E amores mal Resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Sofrendo com o tempo Remédio Pra desprezo E canto Para os corações Divididos Pra todo casal E amores mal Resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Divididos Divididos Mais uma Às vezes me pergunto Se eu viverei sem ter você E saberei te esquecer Quanto momento eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível Para amar Faz que uma história Pra viver O tempo Para se dizer Não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe Possa estar É tudo o que eu quero pensar Não me deixe mais Porque eu te quero Porque eu te quero aqui Inesquecível As vezes me pergunto As vezes me pergunto Se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Quanto momento eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível Inesquecível Eu te quero aqui Inesquecível 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 Pois em você Encontro Encontro a minha paz Inesquecível Eu não sei Eu não sei quem sou Vai se amar Vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu paz Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Mas mesmo assim Não paro De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu Escrever O tempo vai passar E eu te espero Pra todos Sempre em vida Eu te amarei Chora! Chora cabeludo Você é meu paz Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro Não paro De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu Consegui Escrever O tempo vai E eu Pra todos Sempre em vida Eu te amarei És tudo Pra mim Consegui Consegui Me ouvir Eu fiz Essa versão Só pra você Banda 007 A mais romântica Do Brasil Aí bebê Chama Chama Vai 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 cabeludo Chama Chama Bota Bota essa metalera Pra chorar É pra dançar colado 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 18 19 20 20 21 22 22 22 22 23 23 23 24 27 28 28 29 30 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 31 33 33 33 44 35 33 63 35 36 35 35 Vou partir e vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que digam, eu não vou voltar Adeus, curta sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro Grita bem forte aí E tem cabaré essa noite Ai E tem cabaré essa noite Ui E tem cabaré essa noite Ai E tem cabaré, tem cabaré, tem cabaré E tem cabaré essa noite Lá no Rafinha E tem cabaré essa noite E tem cabaré essa noite Vem E tem cabaré, tem cabaré No break do Rafinha, vai E tem cabaré essa noite Ai Ui Ui E tem cabaré essa noite Pegada do forró E tem cabaré essa noite Alô Zenildo Alô Liquelme Tamo junto toda a galera, hein Vem, vem, vem E tem cabaré E tem cabaré Tô enxergando Vamos lá Vice, vice É Chama Forrozão que babado daqui a pouquinho, hein Vem, vem, vem Vem, vem Uu Ah, meu amigo Essa lampada é boa demais, hein Vai, vai, vai Bora e feliz Lá sim Preciso que alguém me ensine a dançar esse negócio Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for 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 A recordação vai estar com ele aonde for